A conversar, não vamos fazer, mas temos tempo para algumas perguntas, para alguns comentários. Por favor. Já aproveito para licitar que eu organizo este colóquio. Da minha parte, eu sou de Fulciê, da minha parte não tinha este conhecimento, como foi deputado, para me partilhar aqui, e o estranho, o facto de Eduardo Prato Coelho não constar das tais videoístas, bibliográficas, normalmente isso acontece quando as pessoas são brilhantes, portanto não sei se terá sido este o caso. Agora a pergunta era para João Mário Brilho, recomendou-nos dois filmes, terá tido alguma razão para isso, obviamente que é uma recomendação que eu, enfim, um dia ele já o vi, o outro que eu não vi, mas preferia, e peço-lhe que me recomende um filme seu, ou então que me diga se ainda está a pensar realizar este tal filme impossível. Muitas perguntas, não é? É mesmo, eu se me lembrei, eu recomendo a dois filmes no fim, é um gesto paradiático. Eu acho que o Eduardo, se calhar, faço um momento que, como aconteceu várias vezes, em momentos da vida portuguesa, ele, o Eduardo sempre recomenda que ele não só recomendava coisas, mas também aceitava recomendações de outros, o que é muito interessante. Portanto, é um gesto de passagem, eu acho que são dois filmes que o desejado do Bauros, o Quinto Império, então assim, estará mais presente. nas pessoas do Régio, na Oliveira, acho que são filmes que ajudam um pouco a reciclar as pessoas perante situações que façam as quais o sentimento que temos é com tempo de controle. e, de facto, o Paulo Rocha, em 87, eu acho que filmou qualquer coisa que está muito perto de alguma coisa que nos aconteceu há muito pouco tempo. E eu acho que isso tem a ver realmente com essa, não, um problema de previsão que o cinema tem sobre a realidade, é que eu acho que, de facto, a impossibilidade do cinema português só se, verdadeiramente, só justifico aos filmes, porque o país, sob propósito do cinema português, trabalha, e ao mesmo tempo um país real, é um país que está a acontecer para lá dessa realidade. E por isso é que é fácil encontrar no cinema português, por exemplo, dos anos 60, coisas que para nós hoje são muito mais evidentes do que seriam naquela altura. e que, se calhar, se tivéssemos visto mais cinema, mais o nosso cinema, não é? Uns anos 60 e uns anos 70, talvez pudéssemos estar melhor preparados para as várias rasteiras. No final, o cinema faz parte da nossa vida. Nós é que o rejeitamos. As pessoas é que o rejeitam. Mas quem perde com essa rejeição não é o cinema, são as pessoas. No final, o cinema ganhará sempre. Aliás, a prova disso é mesmo que os encontros que as pessoas têm com o cinema português, muitos anos depois dos filmes que têm sido feitos. É a prova de que filmes que, por exemplo, na altura nos parecem mil anos, 20 anos depois, não são portáveis. Há um filme, por exemplo, que eu, pessoalmente, sempre que, aliás, o Eduardo também não gostava. Portanto, não redimiu essa posição nos anos 80, digamos, mas eu redimiu há pouco tempo. É o Mal Amado, foi-me a descer. E foi um choque, um choque, como é que a realidade do Lisboa, no final dos anos 60, estava muito mais perto daquele filme e justificava muito mais o Lisboa que eu hoje conheço. Portanto, é nesse sentido que eu, apeteceu-me fazer esse jogo de passagem, não é? Acho que o Eduardo era um passeiro, não é? No sentido do Danéio, não, um passador. Portanto, eu segui muita coisa dele, enfim, portanto, coisas meio nocivas, não é? Matérias nocivas, como por exemplo, o Poliânio. Mas, pronto, é um... Agora, se eu ouvi uns filmes, não, não posso escolher isso. Se eu ouvi, enfim. Eu sei que eu nunca fiz outros filmes que não fossem impossíveis. Neste sentido, neste sentido, neste sentido, quer dizer, é impossibilidade, senhor José, é também, é sobretudo a impossibilidade, a possibilidade de fazer um cinema diferente do cinema dos outros. Portanto, como é diferente dos outros, é impossível, porque nós todos pensamos que o cinema é todo igual em toda a parte. Portanto, quase que não teve um pouquinho este teorema, que explica um bocadinho esse... Porque é que o gesto dele em ajudar, ajudar não, mas em... em encontrar certos milhares, é um gesto muito importante para esses milhares, por exemplo, por causa da Tereza, com a Riters, por favor. Não sei se os filmes. Não sei se tem mais perguntas. Oi. Sim? Eu. Ah, João. Vem chegar aí o teu telefone também. Obrigado. Não é propriamente uma pergunta, é confiar um pouco o pensamento do Bernardo Fito Almeida, que, enfim, para mim, foi aquilo que mais me disse alguma coisa em termos de abordar alguma problemática em termos mais amplos, e isto é vazado inclusivemente para questões que são atualíssimas, e que, aliás, amanhã de manhã, não sei se a ver, vamos continuar a discutir, porque vai haver um simpósio exatamente sobre questões ligadas à relação entre arte e indústrias da cultura. Portanto, o problema que colocou em relação à crítica vai continuar, não é? Ih, está aí, claro. Não, mas eu comecei a ouvi-lo com alguma preocupação, no sentido de temos aqui mais um daqueles discursos catastrofistas, não é? Que nos vão dizer que, de facto, nada se salva, não há sinais que apontem para alguma ruptura de caminhos, etc. Mas, passado pouco tempo, comecei a perceber que não era assim. Penso que não era assim. Ou seja, quando chegou ao ponto em que, por um lado, diz a arte, não é uma linguagem. Começamos a pensar é qualquer coisa da ordem do indizível, uma vez mais, confia de quem está, ainda assim. Mas, depois, percebemos que não é bem isso. E, na sua relação com a crítica, eu estou a desenvolver um pouco as minhas ideias para me confirmar ou não me confirmar e continuar a alguma conversa. quando chega ao momento crucial da pergunta como se relaciona, então, a criação artística com a sua recepção, com a crítica, etc., aí as coisas pareceram que se clarificavam no sentido de dizer não, a crítica está aí, essencialmente, como o que chamou um movimento de retorno, uma resposta, uma complementaridade, enfim, ideias deste tipo, não é? Uma que chamou-lhe uma mediação comunicante. E aí chega a um ponto que me parece interessante e que partilho, que é a ideia de que, de facto, não há um público, cada vez mais a noção do público tende a tornar-se em qualquer coisa de um geratrista, e que lá no que temos já, o que há são, entre aspas, comunidades. Comunidades, grupos, nichos de recepção, por vezes, mais extensos, por vezes, mais abusivos, e aí citou, e sempre muito gratificado com isso, o exemplo do espaço de Anzol que temos em Sintra, não sei se será um exemplo, enfim, paradigmático dessa noção de comunidade, mas vai sendo uma comunidade, de facto, que não é, não tem a mínima pretensão de chegar a um público, não se trata, de facto, disso, e como este, haverá outros, peço que sim, não é? E agora, e tudo isto para chegar ao Eduardo Prato Coelho, porque parece-me que é um daqueles casos, as décadas em que ele exerceu a crítica e outras formas de intervenção e de escrita, parece-me que é exatamente um desses casos de alguém que permanentemente sabia que não estava a falar para o público, ou para o público, não é? ele estava a falar para alguém que partilhava com ele coisas e com quem, isso foi dito em várias maneiras, e com quem ele gostava de partilhar, não é? Ou seja, há aí uma fuga à falsa comunidade, que seria o público, e um encaminhamento constante, no caso do Eduardo, parece a mim, daquilo que ele escrevia, para esse tipo de comunidades, digamos, fiéis e intensas, não é? foram os adjetivos de menos um. Há um sentido de fidelidade e um sentido de intensidade nessa relação, portanto, e nesse retorno. Claro que a outra questão é saber até que ponto é que não estamos na margem ou muito próximos daquilo, enfim, que muitas vezes é visto como elitismo, não é? Esta é a questão que fica, não é? E eventualmente, não é? Para além da sua nota final em relação ao ponto de vista, não é? De que falou, romântico, talvez místico, eu diria meio utópico, mas deve ser quase inevitável. E hoje em dia é bom que assim seja. Posso ler? Muito obrigado, Sr. Marrento. Vindo de cima, é mais, sinto-me até um pouco. atrapalhado em responder. Tudo que disse faz a leitura crucial do que gostava de lhe responder. Faz a leitura crucial do que tentei dizer. Um dos grandes problemas, eu julgo que este colóquio ganha uma particular significação nesse âmbito, ouvimos aqui comunicações lindíssimas, de uma grandíssima qualidade, hoje, na mesa, ontem, o Zé Gila, a Sovina, o Morel Bilaverde, em particular, esta sua, em particular, este muito caro, mostram que, efetivamente, o Eduardo conseguiu fazer aquilo que se propunha, que era constituir uma comunidade. Ou, talvez melhor ainda, um conjunto de comunidades que entre si comunicavam. Porque havia a comunidade do cinema, havia a comunidade da poesia, havia a comunidade da... Num certo momento, há uma referência até à geografia, porque eu também estou falando de Álvaro Domingos, que aqui está, e, portanto, havia esta capacidade extraordinária que o Eduardo sabia fazer, como era uma sabedoria, era uma coisa de sargésse, sabia fazer, de facto, que era gerar essas pequenas comunidades, que, digamos, recortavam nesse caótico do público o cosmológico, o cosmogónico de um sentido, de uma produção de sentido. Uma produção de sentido podia ser muito pequenina, como no caso da Manuela Vieira, que eu gosto muito, ou como no caso da Tenda Vila Verde, que eu não conheço, mas que eu gosto de produzir a madela, ou que podia ser, por exemplo, de resistência. Eu lembro-me que numa Serra de Altura, o Eduardo tomou em defesa o senhor e o senhor de Oliveira e levou essa defesa às últimas consequências. Num momento em que, de facto, o cinema de ser Oliveira era uma coisa praticamente odiada em Portugal e no motivo de chacota até nos programas de Ruiz, e tal, da televisão, havia nele essa seriedade de propósito que era extraordinária e que faz verdadeiramente a função da crítica. E por isso citei duas vezes o Baudelaire no meu texto, porque o Eduardo encarnava muito o crítico bombeiriano, quer dizer, aquele que acompanhava o tempo e que sentia que o tempo ia sim. Mas sem nunca dizer, no fundo, o Eduardo foi também um autopista e um kantiano, um benhaminiano, ele que nunca foi, praticamente, não falou do benhaminiano, a única vez que me lembro de ter falado até foi a proposta de uma coisa que eu tinha publicado e julgo que no pensamento do Eduardo havia essa essa dimensão profunda do sentido crítico como a necessidade de criar comunidades e julgo que era aí que ele encontrava Alain Sol como, digamos, referência fortíssima como encontrou, por exemplo, no Herbert Welder de outra maneira. Porque toda a escrita de Alain Sol é feita nessa direção também de uma direção de uma comunidade que há de vir. Quer dizer, é uma coisa prometaica, é uma coisa que não se dirige, quer dizer, que não é dirigida a ninguém que esteja ali para aproveitar a situação. Ao contrário, é uma coisa para alguém que virá, para uma voz que virá, para um acordo que virá, para qualquer coisa que... E isso, eu julgo que era o motivo maior dessa defesa ao trance que o Eduardo também fez de Maria Gabel Alain Sol, porque o fez também, tal como fez de Oliveira, tal como fez de outros... Há sim umas figuras que são determinantes amigos conceptuais, como diz o Delance, em que o Eduardo aponta sempre. Oliveira, Alain Sol, o próprio Delance, com certeza, Diorras, que é permanente, o diálogo com o Diorras, etc. e isso é o que nos ameaça e era aqui que eu virei chegar porque gostei muito do que disse, é que isto nos ameaça mais o nosso tempo, é que nós não temos hoje, de facto, na voa, que é onde me interessa, porque, que é onde importa que estas coisas aconteçam, isto é, nos jornais, nada que nos faça, que não tenha este papel de separar, de abrir um espaço, de, seja para a política, seja para, e para a política num sentido tudo mais imediato, que não é a política dos partidos, não é a política da vida, aquilo que confundimos bastante bem. E esse espaço, que podia ser o caso do Eduardo, podia ser a abertura, por exemplo, a um discurso político e da gente, eu lembro, por exemplo, de um modo como, em um certo momento, ele, ele, entendeu, a emergência do bloco esquerdo no campo, ou o modo como ele era capaz de ir buscar um discurso de não sei quem obscuro, do PSD, do PS, ou do Partido Comunista, qualquer coisa que valia a pena refletir, para além do ideológico, não é? Porque o ideológico queima, e é como os acalibros, liquida tudo à volta. E é feito sempre contra o pensamento, quer dizer, porque o pensamento quer é pensar, quer é produzir diferenças e abrir espaço e tornar respirável o tempo e a vida. E ele fazia esse papel. E nesse aspecto, o Valorio citou aqui o Danense, que talvez citava o Lacan, com a ideia do passador. De facto, o Eduardo trouxe muito essa figura do passador, também nesta medida em que ele passava sistematicamente de umas coisas para as outras, por exemplo, do cinema para a poesia e da poesia para o cinema. Isso era uma coisa lindíssima, numa articulação inesperada para muita gente, mas ele conseguiu constituir uma ideia de um cinema português. Até talvez mais que o João Ganar, em certa medida, porque o João Ganar tomou uma tal fascinação, foi também uma professora na mesma altura, a fascinação do João Ganar pelo cinema clássico era tão grande que a Numa Cerva Osura o distraía de ver essa especificidade. O Eduardo estava atento naquilo do cinema e depois de o ver numa relação com a poesia, de o ver numa relação, eventualmente, de ver isso, o filme tal na relação com o texto do Reino Nunes do meu pecido. O texto ou uma dança de alguém numa relação, ou o pensamento do Fernando Gil, por exemplo, onde ele teve também uma atenção espelma. Havia, de facto, eu queria só terminar dizendo isto, havia, de facto, e ontem José Gil isso de uma clareza liminar. Havia, de facto, um pensamento de Eduardo Prato Coelho, uma coisa que tem uma caracterização. Nunca é sistemático, porque ele não é um homem de sistemas e, de resto, preferia as mulheres ou as sistemas, portanto, mas, de facto, havia um pensamento que era extremamente coerente nisso em que as suas eleições e as suas exclusões o tornavam de uma clareza absoluta. Quer dizer, não havia, não era uma coisa que, bem dizer, não era uma coisa à procura da simpatia, embora fosse extremamente empático com tudo o que se tratava. Era uma coisa à procura da constituição dessa comunidade que tão bem viu e que, efetivamente, a constituiu. E a prova disso é que o ele não estar no público, não é mais, não estar no jornal, público a escrever com as suas eleições, destituir essa comunidade dos seus leitores de uma forma que chega a ser dramática, porque, às vezes, leia o jornal, o meu documentador qualquer, de qual a gente quer ser. E sente essa falta de uma forma muito concreta. Para quem não leu durante 30 anos ou coisa parecida, sente, efetivamente, essa falta. não sei se há mais alguma intervenção. Por favor. Se for ação, o segundo, chega em micro-tá-la. Eu queria fazer uma intervenção na continuidade do que disse o Bernardo, antes do Bernardo atual, quando o Bernardo diz A Arte Não é Linguagem, isso lembra-me um título de um quadro que tu conheces muito bem e que eu não vou citar, do Margrit, de fato, relativamente à literatura, essa questão, enfim, carece de algum recuo. Mas percebi perfeitamente a clave em que tu colocaste o teu discurso. Eu peço desculpa de sentar o Bernardo por tu, mas nós somos anos de Porto e conhecemos há muitos anos. Uma vez que ou já que tu falaste do Eduardo como um criador de comunidades que foi não de uma comunidade mas de comunidades procurando dentro daquela metáfora do rizoma do que falou o Álvaro hoje procurar que elas comunicassem entre si. Falar-se da comunidade de poesia e eu não podia deixar que esta ação acabasse sem lembrar uma coisa é que o Eduardo escreveu um lindíssimo texto sobre Manuel Andrano e Pina Manuel Andrano e Pina era tão como Eduardo um grande comunicador a ausência de ambos dos jornais de grande circulação o público e no caso do Manuel Andrano Pina num primeiro momento a pública e o JTN eu sei que o jornal de notícias é um jornal que não é lido não é muito lido aqui em Lisboa são ausências terríveis que é impossível preencher ambos tinham um sentido eminentemente ético da sua intervenção e o Manuel Andrano e Pina foi como todos sabem em prêmio de Camões mas foi também um grande grande poeta e o Eduardo num texto belíssimo que lhe consagra sublinha isso mesmo era só com esta nota que eu queria terminar porque no dia 18 no domingo Manuel Andrano e Pina comemoraria 69 anos 68 e vai ser inaugurada uma exposição com manuscritos objetos de Manuel Andrano e Pina no Porto portanto era só o que eu queria dizer bom a semana passada Maria da Laje e o Carlos Vargas fizeram-me uma espera e obrigaram-me a aceitar fazer algumas observações finais neste coloquio todos estarão a perguntar digo o meu próprio porque eu não é certamente por nenhum era que entende-se comigo em relação ao conhecimento da obra do Guilherme Prato Coelho acho que as razões são essencialmente pragmáticas primeiro porque falta o orador final depois porque eu sou o último moderador já estou sentado na mesa com as vantagens logísticas e também porque sou representante do dom da casa e portanto a minha primeira observação é reiterar aquilo que o nosso presidente Pedro Santos Silva já vos disse a felicidade que a Fundação do Benquian tem acolhido este coloquio na sequência de uma colaboração de sempre com o Eduardo que foi da nossa família foi dos nossos no melhor sentido do termo ajudou muito a construção da intervenção cultural da Fundação do Benquian e o seu exemplo está muito presente para todos nós este coloquio tinha riscos com todos os coloquios de homenagem a alguém que nos deixou relativamente pouco tempo podia ter sido uma liturgia de defuntos podia ter sido uma espécie de laudácio agiológica teria sido aquilo que mais horror teria causado a Eduardo Prato Coelho se fosse esse o caso poderia até de ser também uma outra coisa igualmente horrenda de uma espécie de autoaccelebração narcisista de uma tribo que se quisesse reivindicar do legado do Ado Prato Coelho infelizmente não foi nada disso e esse é a primeira e também o espírito de alívio que eu acho que todos temos que dar com um enorme júbilo pela qualidade das intervenções e pela forma como elas correspondem ao espírito do legado do Ado Prato Coelho e depois havia um desafio terrível também aqui no Eduardo atravessou a vida construindo redes de afetos à sua volta e portanto como é que é possível ultrapassar ou lembrar do legado do Ado Prato Coelho uma espécie de regista amigo de Alex de evocação puramente emocional de alguma maneira somos todos viúvas e viúvas no Eduardo depois como ultrapassar a memória do legado do legado do legado do legado da memória dos nossos próprios melhores anos como companheiros de caminho em gerações diferentes mas o Ado Prato Coelho esteve ligado em sucessivas gerações aos primeiros passos de cada um de nós num exercício de uma reflexão crítica descoberta dos desafios do pensamento e portanto lembrar do Ado Prato Coelho e também lembrar o que foi a emoção desses primeiros passos que ele ajudou a guiar e portanto como é que se pode construir um discurso desapaixonado sobre o homem sobre a obra sobre o legado do 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 Legado e a resposta é que felizmente não é possível e ainda bem porque a postura do Legado do Legado do Legado do Legado do Legado foi sempre uma postura de paixões paixões múltiplas desenfariadas de afetos pelas namoradas pelos amigos pelos livros pelos filmes pelas causas e o que é fabuloso é como é que isso nunca o impediu de ter uma abordagem singularmente lúcida sobre essa realidade que ele olhava a partir da paixão por isso justamente na parte do Legado do Legado do Legado do Legado é precisamente aquilo que eu acho que aconteceu aqui que foi a nossa capacidade de olhar sem exponder os nossos afetos por ele mas aceitando o desafio do pensar do Veneira tão rigorosa como ele tentou sempre pensar a realidade regresso à questão terrível porque eu sou da geração a seguir à noite do árbitro portanto fui marcado pela presença dele cruzei-me com ele na pequena aldeia global da vida cultural portuguesa muitas vezes mas não estive no espaço íntimo dele em muitos aspectos apesar da simpatia enorme que ele despertava e a fim da simpatia que ele sempre mostrou comigo e com o meu trabalho em muitos aspectos eu relaciono com a obra do grande reino naquilo que poderíamos chamar a ótica do consumidor e se quisermos dar uma ativação mais nobre a esta ótica como senhora na perspectiva de historiador cultural que é aquilo que eu sou no que estou obviamente nos antígodes da postura o dia dos anuales e portanto confesso que eu participei a partida neste olhar que é inevitavelmente historiográfico depois também porque sou de formação norte-americana e portanto venho já faço um bocadinho uma retura epistemológica ao contrário ou seja faço descer um bocadinho a reflexão sobre o que é um nível mais pragmático que fico correndo o risco de ser também a mais simplório e de relembrar alguns elementos de senso comum que é uma coisa que a cultura americana gosta muito da qual fiquei maricando de certa maneira posso ser um bocadinho a voz da rua no meu sentido que virtual o Prato afinalmente afocou em vida que a primeira constatação em relação ao estado Prato Coelho e que ele foi essencialmente um homem do pensar um homem que tinha uma paixão pela nobreza do ato de pensar e que nesse exercício do ato de pensar exemplificava de modo modelar tudo aquilo que nós tentamos ensinar aos nossos alunos nas famosas cadeiras de diria e método são todos os atos do processo de pensar o olhar para a realidade o questioná-la o construir modelos para a sua interpretação o testar esses modelos por si próprio e pelo debate com os outros e com a literatura e dois uma ou confirmar os modelos e proceder a partir deles como dados adquiridos ou tomar a iniciativa de os rejeitar e de construir outros alternativos e é isto que eu acho que explica muito das estais aparentes contradições entre aspas que por vezes se legavam em relação ao olhar do prato de coelho é esta capacidade de se repensar a si próprio em cada momento em função de um contexto novo e de novos dados reencontrar caminhos o que é portanto um ato de lucidez mas outra coisa que me impressionou sempre muito do olhar do prato de coelho e recordem que eu digo sempre do prato de coelho para não cair no risco de dizer o Eduardo porque isso depois desperta um registro emocional a que eu tendo a ser muito sensível é a maneira como ele conseguiu sempre ultrapassar falsas contradições e construir pontos entre pulsões aparentemente irreconciliáveis primeiro se quisermos entre um pensamento abstrato que eu queria chamar uma teoria pura e por outro lado um pensamento aplicado para usar a tecnologia das matemáticas ele passava com uma facilidade muito grande nos quadros teóricos mais amplos mais ambiciosos uma intervenção no terreno que pressupunha esses quadros teóricos mas tinha a consciência de que se tinha mudado de nível de intervenção depois a superação também que para ele era importante da contradição entre highbrow e lowbrow alta e baixa cultura entre aspas ele movia-se num universo que tem por vezes crime nefilibático em que se cruzava com o Toulouse com o Foucault com o Rort com o Derrida com o Barde e com tantos mais mas era capaz de mergulhar sem condescendência num universo próximo da cultura popular desde que encontrasse nessa cultura popular desafios intelectuais seres de mudança e curiosidades equivalentes nessa esfera àquelas que lhe encontravam a nível teórico mais elevado por exemplo Gustavo de Roque lendo o Zanrock e o Betib Gustavo de Fado e eu acho que o testemunho engraçado deste legado é o que acontece hoje na sala Eduardo Prato Coelho em Braço de Prata onde eu estive para casa espreitar o calendário a semana passada e há aulas de Kizomba há um ateliê de stand-up philosophy há um recital de Fado e há um debate sobre Estefano Zizek portanto o espaço corresponde ao personagem depois há também uma capacidade de superar a contradição entre o grande ensaísmo e a pequena crónica Eduardo Prato Coelho era um homem capaz do estudo da investigação profunda da reflexão complexa da construção de modelos sofisticados mas depois era capaz de assumir o risco da pequena crónica escrita ao sabor da associação livre de ideias e de uma espécie de flow of consciousness irreprimido que não era contraditória com essa capacidade de produção teórica densa depois tinha um respeito quase que religioso e hoje em dia muito pouco na moda no politicamente correto pelos clássicos pelo canon um canon crítico um canon depurado um canon que não era imediato que era o resultado de uma reflexão mas era precisamente esse enraizamento num legado num legado de saber e de criação um património clássico que permitia depois ser ao mesmo tempo um arauto de uma hipermodernidade com uma curiosidade extraordinária em relação a tudo aquilo que fosse novo ainda que por vezes se desse ao luxo confundir o novo com a novidade e logo a seguir de corrigir a mão e perceber que podia ter saudade com um entusiasmo excessivo aquilo que afinal de contas não tinha as consequências que inicialmente previa mas nunca teve medo de o fazer e sempre teve a lucidez de reencontrar as prioridades nessa avaliação depois era obviamente um curso de um polita quase que na tradição enfim no caso português queirosiana mas ao mesmo tempo talvez ninguém tenha refletido sobre a identidade cultural portuguesa com tanta paixão e com tanto com tanto com tanto rigor desde o da Alonso e isso para ele nunca foi uma contradição ele era tanto mais identitário quanto mais cosmopolita conseguia ser e a equação pode ser rigorosamente invertida depois era era um homem disciplinar no sentido em que se percebia que tinha um ponto de partida que era uma semiótica e os estudos literários e no entanto com uma capacidade de discurso interdisciplinar sobre a mente aterrando sem paraquedas numa multiplicidade de campos em que conseguia conquistar o respeito dos especialistas desse desse terreno e mais uma vez não havia contradição como não havia contradição entre aquilo que era a sua dimensão universitária ele era um professor a palavra também hoje em dia tende a ser considerada um four letter word e assumia essa função didática essa função de passador não só no sentido da partida de coisas que iam acontecendo e que ele se ia percebendo mas de coisas que iam acontecido e cuja importância ele percebia para esta perspectiva mas era também um extra universitário um homem que sabia que o saber não está fechado exclusivamente na universidade a universidade nunca lhe perdoou isso por sinal e ele foi recorrentemente maltratado na instituição universitária que em geral tem raiva a quem existe fora dela e não depende exclusivamente daquela que nos perda refeita do tempo do saber depois conseguiu sempre sobreviver a aparente contradição entre responsabilidade intelectual responsabilidade de pensar com rigor e responsabilidade de partilha eu acho que aí eu talvez descorte parcialmente apenas desta ideia de que eu se dirigia a um público restrito eles teriam um público restrito de facto mas que era virtualmente universal ele tinha uma crença não direi em gema mas no fundo no princípio do que ele estava a dizer mesmo que num primeiro momento pudesse ser apenas partilhado na realidade restrita tinha um valor universal e progrado e progrado explorar isso pois tinha uma última contradição resolvida embora se percebesse que era para ele às vezes um problema que era justamente a noção de ser parte de uma elite intelectual e ao mesmo tempo de querer chegar a um interlocutor virtual mais amplo percebia-se que às vezes isso lhe causava uma tensão algumas vezes não às vezes sim percebia-se isso nos techos eu era obviamente um homem de cultura e dentro dela um homem com uma paixão muito grande pelas práticas expressivas pela literatura pelo cinema pela música em particular penso que talvez um pouco menos pelas artes visuais enquanto tal embora as tivesse abordado de forma menos frequente e a sua análise a sua relação com a cultura mais uma vez era marcada por um misto de análise rigorosa se quisermos racional e por paixões avassaladoras por amor e ódio por federação e desprezo e às vezes até com poucos registros intermédios que por outro lado também passava passava para o leitor este entusiasmo da aversão ou da paixão na realidade por outro lado também não se incomodava com outra aparente contradição que sabia vencer por um lado a relação com a cultura e com a arte como uma espécie de função estética autónoma com uma finalidade própria e por outro lado com um olhar sobre realidade cultural como um gesto inevitavelmente político e se calhar unificava estes dois olhares um olhar de formação estética e um olhar de contextualização política como manifestações simultâneas de uma coisa que a Constituição americana consaga de uma forma exemplar que é o direito à prostituição da felicidade acho que ele percebeu isso muito bem e portanto percebeu que a abordagem da cultura é sempre política e que a abordagem da política é sempre cultural e era por isso um homem da cidade era um homem da cidade no sentido duplo da atenção ao espaço e nós estamos aqui no início da comunicação a falar precisamente disso ao espaço envolvente o cenário em que se movia e na dimensão da comunidade a que a que pertencia tinha um sentido de responsabilidade cívica de intervenção permanente não sei se o seu olhar e se a sua ação foram sempre os mais certos tive muitas vezes em desacordo com o olhar e com a ação que ele protagonizou mas muitas mais vezes estive de acordo e sempre reconheci que havia nesse olhar e nessa ação um empenho e um sentido ético e uma honestidade intelectual extraordinárias porque ele acreditava que a política e a integração política tinham que ser sempre informadas por valores éticos humanísticos para lá de deveria sentar numa visão hermenêutica totalizante o que é muito criador que me agrada como filho do Zanal e das histórias globais e das interações emelhenticas e das várias áreas da realidade social por outro lado tinha da política uma visão assumidamente utópica apesar de ser um crítico implacável e severo de muitas das ilusões do discurso progressista do modernismo nunca caiu num relativismo nihilista pós-moderno ou seja ele enraizou-se sempre numa herança assumida que partia do humanismo renascentista do iluminismo do liberalismo romântico do marxismo e dos legados da esquerda moderna pós-marco-68 digeridos de forma crítica digeridos de forma problematizante em combinações reconfiguradas a cada momento mas essa dimensão utópica no sentido mais nobre do termo esteve sempre presente o que o fez sempre acreditar na centralidade da cultura em toda intervenção política ele nunca aceitou o discurso de ver de legitimar a cultura como veículo para o desenvolvimento económico e social pelo contrário ele sempre procurou ver o desenvolvimento económico e social como veículo para a cultura há na sua intervenção uma série de recusas vementes militantes quase a primeira é a recusa de uma lógica pura de mercado e da lógica do pensamento único que é gerar por esse mercado depois a recusa do neoliberalismo brutal e da redução do homem e de todas as justas práticas e representações a ver as mercadorias depois como consequência destas posturas a recusa da redução do cidadão estatuto consumidor defendeu sempre a cultura como um espaço de partida de diálogo cultural à escala global à escala planetária mas recusou sempre a noção de uma globalização massificante que expropriasse os cidadãos do seu direito à diferença e do seu direito à cidade e concentrasse o poder de uma idarquia não sufragada não legitimada e não controlada por nenhum carisma democrático se quisermos para utilizar uma expressão gramsciana de que eu gosto o Eduardo foi sempre um impacto orgânico da curiosidade da insatisfação e da mudança o seu legado portanto é duplo é um património afetivo e emocional que nós todos celebramos aqui com muita convicção mas é também um imperativo moral um imperativo da procura do conhecimento da reflexão livre da intervenção cívica consequente da solidariedade comunitária e esse imperativo é fundamentado em duas convicções muito profundas do direito à indignação e do direito à felicidade eu acho que este colóquio cumpriu este legado e portanto o Eduardo onde quer que esteja deve estar contente com os seus amigos muito obrigado agradeço Obrigada.